Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, como vocês sabem, há mais ou menos dois meses eu criei uma continha pra jogar de Fly. É essa conta aí que vocês estão vendo, né? Inclusive, comprei esse celular Android pra poder estar fazendo isso. E a gente tem feito live aí quase todo dia, basicamente, pelo menos cinco dias da semana aí a gente acaba fazendo, né? E toda live, muita gente me pergunta as mesmas coisas, assim, que eu não tenho vídeo explicando. Então eu vim fazer esse vídeo hoje, tô trazendo esse vídeo hoje pra responder essas perguntas que eu mais recebo aí durante as lives, beleza? E vou estar esclarecendo pra vocês. Então a primeira coisa que me perguntam é se eu virei Fly naquela conta minha level 50, se eu abandonei minha conta level 50. Não, beleza? A minha conta level 50 eu jogo nesse celular aqui, certo? Ela é a minha conta principal, aquela que eu jogo desde 2016. Ela é 100% canela, nunca usei Fly nela, beleza? E vai seguir assim pra sempre. Por isso que eu até peguei outro celular pra que eu baixasse o Fly nesse daqui. E criei uma continha Fly nesse celular aqui, justamente porque se for banido, alguma coisa, não tem problema. Não é minha conta principal, então eu não tô arriscando a minha conta principal, beleza? Segunda coisa que mais, aliás, a principal coisa que mais me perguntam é como baixa esse Fly que eu uso, que é o PG Sharp, tá? O nome dele é PG Sharp, que eu uso nessa continha aqui. Então a primeira coisa, esteja ciente, certo? Que é um risco, tá? O PG Sharp, ele é bem seguro comparado a outros Flys, pelo que eu ouvi falar, porque eu não conheço muito, só conheço ele. Mas me falaram que ele é bem seguro e realmente, assim, se você fizer tudo certinho, dificilmente dá problema e tal. Ele tem uma segurança contra o banimento muito grande, só que é o que eu sempre falo. Nunca a gente pode garantir 100%, beleza? Ah, você nunca vai tomar banho, não é assim. Todo hack existe um risco, então tenha em mente isso, tá? Você usando corretamente, dificilmente você vai ter problema. Porém, saiba disso, que tudo é um risco, sempre existe um risco, beleza? Tem que ser o celular Android, beleza? O PG Sharp só pega em celular Android. E você não pode ter o jogo no celular. Então, se você já baixou o Pokémon GO no seu Android, exclui o Pokémon GO, exclui o jogo do celular, pra você poder baixar o PG Sharp. Aí, pelo seu celular, você vai vir no Google, coloca aqui no Google PG Sharp, entrou no site deles. A página inicial já tem o download aqui, ó. É bem simples, só fazer isso. Clique em download, você vai baixar no seu celular. E assim que baixou no seu celular, você vai lá no download que você fez e coloca instalar. Só isso, rapaziada. Por isso que eu sempre falo pra vocês, eu sou a pessoa mais noob do mundo. Se pra mim foi fácil, é fácil pra qualquer um. Então, é só isso, beleza? Jogou o PG Sharp no Google, fez o download, instalou, acabou. Aí o jogo vai aparecer no seu celular, você clica e loga com a sua conta. Outra coisa, o PG Sharp não funciona com a conta Google. Então, você tem que logar com a conta Poketrainer Club, né? Que é aquele Pokémon treinador lá. E se a sua conta é Google, você pode vincular ela com o Facebook. Então, antes de excluir o jogo pra baixar o PG Sharp, já vincula a sua conta com o Facebook. Aí sim, você exclui o jogo, faz o download, instala. E aí você consegue logar no PG Sharp com a sua conta Facebook, beleza? Se a sua for Google, só vincular com o Face. Então, respondido como instala, beleza? Agora, respondendo a vocês como atualiza. Porque sempre que o Pokémon Go tem uma atualização ou o próprio PG Sharp tem atualização, você não consegue entrar no jogo. Ele pede, ele força a atualização, né? Ele pede pra atualizar. E muita gente fica perdida nisso. Então, como faz pra atualizar? Exatamente o mesmo caminho, beleza? Só que sem precisar excluir. Você só vai entrar no site do PG Sharp, fazer o download de novo e instalar de novo. Só isso, beleza? Pedir a atualização, entra lá no site PG Sharp, clica novamente em download, já vai estar a última versão lá. E instala, só isso. Atualizou o jogo, então beleza, show de bola. Só explicando, porque eu já sei que muita gente vai me cobrar sobre isso. Tem muita gente que vai falar assim, eu jogo de Fly há 4 anos, há 3 anos, há 2 anos, há 1 ano e nunca tomei ban. É seguro sim. Sim, você tá falando a verdade, beleza? Eu só explico aqui que é o seguinte, não existe algo 100% de certeza. Vamos supor que amanhã, dá na louca da Niantic, ela decide banir Fly e ela vai caçar. Então, ela sabe quem usa e quem não usa. É só isso que eu quis dizer. Mas até então, com certeza, você fazendo tudo direitinho, você vai evitar problema, beleza? Agora eu vou falar sobre a coisa que mais dá problema. Eu falo milhões de vezes, o cagalho fala, todo mundo fala e as pessoas não conseguem entender, as pessoas não conseguem respeitar o bendito cooldown. Então, eu vou falar sobre ele agora, eu sei que não vai adiantar, mas pelo menos se ajudar algumas pessoas já tá bom. O que é o cooldown, rapaziada? Cooldown e softban é basicamente a mesma coisa, tá? O que significa isso? Por exemplo, estou aqui, antes de tudo, antes de tudo já faz o seguinte, já vem aqui na estrelinha, já vem aqui em configurações, certo? E já ativa aqui, ó, cooldown timer. Já ativa o seu cooldown timer, beleza? Enfim, o cooldown timer é esse reloginho aqui que vocês estão vendo aqui, que é o meu tempo de cooldown, beleza? Então, eu tô aqui no Parque da Consolação em São Paulo, tá? Então, eu vou girar um Pokéstop aqui. Minha bag tá cheia, que beleza, pega um Pokémon então. Bom, eu tive uma ação aqui, ó. Pá, peguei um Pokémon. Tive uma ação aqui, ou seja, o meu jogo está agora em São Paulo, certo? Meu jogo está em São Paulo. Aí, pessoal, vamos supor que eu vou dar uma olhada aqui no 100%. E tem essa Cephyper aqui, também em São Paulo, tá? Eu vou lá nela. Você viu que o tempo de cooldown dela era 6 minutos? Por quê? Porque ela está a uma distância de 6 minutos de onde eu estava. Tanto é que o meu reloginho aqui veio aqui, ó. Pode ver que apareceu um tempo de cooldown no meu relógio. Eu posso clicar nela? Posso. Eu já posso pegar ela? Não. Por quê? Porque o meu reloginho está com 4 minutos e 38 segundos. Então, para que eu possa pegar ela, ou girar um Pokéstop, ou fazer qualquer coisa nesse lugar aqui, eu tenho que esperar 4 minutos e 30 segundos, que está ali ainda. Certo? Para que ela não venha fugir, para que ela não venha sumir, porque o Pokémon tem um tempo, eu posso clicar nela e deixar aqui. E eu vou ficar parado aqui, ó. Fazendo nada. Eu vou ficar aqui, mais 4 minutos e 12 segundos. Vou esperar. Certo? Agora, se eu voltar lá no parque da consolação, onde eu estava, você vai ver que o meu reloginho zera. Por quê? Porque eu já estava lá. Eu estava lá, jogando lá. Peguei o Pokémon lá, que é aqui. Certo? Então, eu voltei aqui, sem cooldown. Então, se eu quisesse pegar a Seviper, tinha que esperar. Agora, vamos supor, o que é um problema que muita gente faz? A pessoa baixa o PgSharp e já faz isso. Pegou aqui o Nidoran. A pessoa baixou o PgSharp, pá, já veio aqui e pegou o Nidoran. Aí, eu abro uma live lá em Wellington. Aí, a pessoa, legal, Kai, vou jogar... Não, abri uma live lá em Zaragoza. Aí, a pessoa, legal, vou jogar com o Kai lá em Zaragoza. Aí, ela já vem aqui para Zaragoza. Aí, ela já quer sair jogando. Não! Está vendo aqui o reloginho? Duas horas. Por quê? Porque existe um tempo entre São Paulo e Zaragoza. Certo? E você tem que respeitar esse tempo. Então, eu não vou poder fazer nada aqui durante duas horas. Tá? Olha o meu reloginho aí. Duas horas. Certo? Posso clicar aqui para ver se é Shine? Posso? Posso pegar ele? Não! Não posso nem derrubar porque é bola no chão aqui. Tem que sair dele. Não é para tentar pegar. Não é para tentar gerar Pokéstop. Não é para fazer nada. Certo? Porque está com duas horas de cooldown. Tá? Então, respeitem o cooldown. Por favor, pessoal. Entendam isso. E se eu quiser... Ah, eu vim aqui. Eu vi que eu estou duas horas de Soft Ban. Eu vou voltar lá na constelação e continuar jogando mesmo. Posso? Pode! Reloginho zerou de novo. Entendeu? Então, para que vocês entendam de uma vez por todas o cooldown. Você tem que pensar isso. O cooldown é o tempo de onde eu estou jogando para onde eu quero ir jogar. Certo? Primeira coisa. Beleza? E se eu vire em um... Por exemplo, eu vou aqui nesse Hitmonlee, que é num país que eu nem sei que bandeira é essa. Está aqui minhas duas horas de cooldown. E vamos supor que eu clico nele e ele vem Shine. Vamos supor que aconteça isso, pessoal. Eu cliquei nele e ele vem Shine. O que eu faço? Então, eu vou deixar ele na tela duas horas. E daqui duas horas, para que eu zera meu relógio, eu pego ele. É simples assim. Beleza? Cliquei aqui e veio Shine. Pá, verdão. O que eu faço agora? Deixo o celular de canto ali. E vou viver minha vida. Entendeu? Daqui duas horas eu volto aqui. O relógio está zero. Aí eu taco a pokebola e pego ele. É bem simples. Beleza? Mas não pode quebrar esse tempo do cooldown. Não pode de jeito nenhum. Beleza? E sempre, qualquer lugar que o relógio estiver zero, você pode jogar. Ou seja, vamos supor. Você estava jogando aqui em São Paulo. Só que você parou de jogar. Você foi almoçar, fazer suas coisas e tudo mais. Aí, depois de maior tempão, você abriu o jogo e falou. Vou jogar em Zaragoza. Teletransportou para lá e já estava zero. Pode jogar? Pode. Entendeu? Porque provavelmente você já passou duas horas. O cooldown máximo, o softball máximo é duas horas. Para qualquer lugar do mundo. Então, você pode, depois de duas horas que você não fez nada, jogar no lugar que você quiser. Beleza? Resumão rápido, então. Cooldown é o tempo de onde eu estou jogando para onde eu quero ir. Aí eu tenho que respeitar esse tempo. Como saber esse tempo? Só olhar aqui o reloginho. Qualquer lugar do mundo que o reloginho estiver zero, você pode fazer o que você quiser. Entendeu? Então, é só respeitar o reloginho. Reloginho está zero, pode jogar. Reloginho tem tempo, espera o tempo. É só isso. Muita gente me pergunta também quais as funções que eu uso. Velocidade, eu costumo deixar 9 km por hora, jogando normalmente. Se é dia da comunidade que eu quero pegar tudo, eu deixo 4.8. E se eu estou com pressa assim, eu deixo 30. E se eu só vou pegar alguma coisa por aí, eu deixo 60. Esse Ice Pool já veio ativado, eu nem sei o que é isso. Então, eu só deixo aí. Eu coloco o excelente, né? Caio, como que todas as jogadas dão excelente? É só ativar aqui o excelente. Com o Down Timer e o reloginho. Kickcat é a captura rápida. Você viu que o Taka Pokéball no Pokémon, ele corta a animação de captura. Ele já aparece pego. É o Kickcat. E também deixo esses três últimos aí para ajudar a ser mais rápida a coisa. Mas é só isso. As outras funções eu não conheço muito bem. Então, eu não vou falar do que eu não sei, beleza? Outra coisa que me perguntam bastante é como é que eu sei dos eventos, das coisas e tudo mais. Então, eu recomendo muito essa página aqui do Instagram, que é do Jogada Excelente. É o Caião, bem gente boa. Ele posta tudo. Então, por exemplo, aqui ó. Tá aqui a postagem da Semana dos Rivais. Tá aqui a data do Landouros. Dia da Comunidade. Legzinho aí. Dia da Comunidade. Então, ó. Copa Remix. Tudo quanto é evento. Qualquer. Tudo que vai ter no Pokémon GO. O Caião posta aqui na página do Jogada Excelente. Então, vocês perguntam pra mim. Caio, como você sabe os eventos que vai ter? Quando vai ser e tudo mais? Eu só entro aqui. Beleza? Que nem ó. Vai ter a Semana da Sustentabilidade agora. Olha lá. Dia 20 de abril. Das 10 horas da manhã até dia 25 de abril e tudo mais. O que vai ter? Essas paradas aí. Então, eu vejo tudo no Jogada Excelente. Beleza? E aí perguntam. Onde você vai jogar e tudo mais? É uma regra. Sempre as coisas começam em Kiribati. Depois vai pra Wellington. Depois de Wellington é Sidney. E vai indo. Vai seguindo uma coisa. Que são os países que o horário começa primeiro. Né? Então, Kiribati eu não gosto. É um lugar um pouquinho ruim de farm, eu acho. Eu espero mais um pouquinho e jogo em Wellington. Então, vocês sempre vão ver normalmente eu jogando em Wellington. Que é onde começa, pra mim, o evento no dia anterior. Por exemplo, aqui ó. 20 de abril, 10 horas da manhã. A gente vai jogar. Quem for jogar no Fly, a gente joga em Wellington. No dia anterior. No dia 19, lá pras 18 horas, 19 horas. Às vezes um pouquinho mais cedo, mais tarde. Depende do horário de verão. Aí essas informações eu pego com amigos. Tem amigos que estão em grupo de Fly. Que já mandam certinho os horários e as coordenadas e tudo mais. E aí eles me mandam e eu vejo onde eu vou jogar. Mas normalmente é isso. É o Wellington. E aqui, pessoal, a coisa que mais me perguntam nas lives. Todas as lives. Se eu fizer 4 horas, fica às 4 horas um monte de gente desesperadamente me perguntando aonde eu tô e qual a coordenada. Eu respondo a live inteira, não tem problema. Vou continuar respondendo. Mas, pessoal, não tá difícil. Você pode ver aqui que o chat é branco. E aqui fica bem destacado. Aqui eu deixo uma mensagem fixada em azul. Bem destacada com o lugar. E a coordenada, beleza? Eu sei que parece brincadeira. Mas, tipo, tem um pessoal que fica realmente assim. Por favor, por favor, me fala onde você tá. Eu falo, eu falo, maninho. Eu tô aqui, o Wellington, a coordenada tá ali. Então, as pessoas não conseguem ver. Então, tá aqui, rapaziada. Sempre vai estar aqui. Bem destacadão em azul aqui em cima. O lugar que eu tiver e a coordenada na frente, beleza? Sempre vai estar ali. Tô logando na minha conta canela agora no outro celular aqui. Enfim, quando eu tiver fazendo live de PVP, o PVP eu jogo na minha conta canela. Então, eu não vou pôr coordenada lá porque eu vou estar em casa, né? Mas, todas as lives que a gente for fazer, qualquer evento no Fly, vai estar ali. O lugar e a coordenada, beleza, pessoal? Aqui eu tô na casa da minha mãe, ó. Não tem muita coisa aqui, não. Essa daqui é a minha conta canela, beleza? Bom, então, eu acho que é isso, pessoal. Parece, né? Perguntas bem bobas, assim, e tal. Mas, realmente, muita, 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 muita gente me pergunta essas coisas. Então, por isso que eu trouxe esse vídeo, beleza? Pra poder auxiliar o pessoal aí. E também, quando me perguntarem nas lives, né? Como é que instala? Como que atualiza? O que é o cooldown e tudo mais? Então, já tô deixando esse videozinho pronto aqui. Pra que possa ajudar essas pessoas aí que não entenderam ainda. Então, a gente tá tentando aqui dar uma luz um pouco melhor, beleza? Então, acho que é isso. Espero ter lembrado de responder as principais coisas. Obrigado por ter assistido. Tamo junto. Ah, uma última coisa que eu queria falar. Uma última coisa. Em relação a perigo, né? Da sua conta canela com a sua conta Fly e tudo mais. O que eu falo sempre é o seguinte. Nunca, nunca deixe uma conta canela num celular que tem Fly, beleza? Então, esse daqui é meu celular que não tem Fly, tá minha conta canela. Nesse celular aqui que tem o Fly, não coloco de jeito nenhum minha conta canela. Eu não arrisco essa conta level 50. Entenderam? Então, assim, eu posso logar a conta Fly no jogo canela aqui nesse celular? Posso, sem problema, tá? Não tem risco. Agora, logar a conta canela num celular que tem Fly, aí não. Bom, aí existe um risco. Caso algum dia der algum BO, ela pode ir pro meio. Por mais que você não jogou nela, entendeu? Então, deixa as coisas separadas. A não ser que você não ligue de arriscar. Ou que você já joga de Fly mesmo e você sabe que você faz tudo certinho e tudo mais. Ok. Mas você que, como eu, não quer arriscar uma conta canela, não mistura as coisas. Beleza? Gente, obrigado por ter assistido. Tamo junto. É nóis. Fiquem com Deus. Forte abraço. Até a próxima. Valeu!